Qual é a linha de canto que você quer colocar para esses filhotes? Esse é o outro tema que eu vou tratar aqui hoje nesta live. Vou dar exemplos aqui do Curió, que é uma linguagem mais fácil. Essa variedade também se aplica para o Coleira, se aplica para o Trincaferro, se aplica para o Curió, para o Bicudo. Tem o Bicudo Goiano Clássico, tem o Bicudo Automogiana, tem o Curió Praia Clássico, tem o Paracambi, o Pernambucano, o Alagoano, o Florianópolis, enfim. Tem uma diversidade muito grande aí para que você possa, então, definir qual a sua linha de canto. E o objetivo também que você quer alcançar depois que você decidir pela sua linhagem de canto. Você tem que ter objetivo. Você quer esse pássaro para quê? Para colocar apenas no prego da sua casa e deixar ele cantando lá para você? Você quer disputar torneio com ele? Se você quer se afiliar a alguma federação e participar de campeonatos, concorrer a prêmios, enfim. Se tornar aí um cara que tem pássaros campeões? Se você gostou do nosso vídeo, se você gostou do nosso formato, deixa o joinha para nós, pessoal. Por volta das 10 horas estaremos aqui falando com todos vocês. Eu quero agradecer pela sua audiência. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.